Um tsunami atingiu o pequeno arquipélago de Tonga, na Oceania, depois que um vulcão submarino entrou em erupção. A explosão violenta do Hunga Tonga Hunga Haipai foi vista do espaço e ouvida a 800 quilômetros de distância. Ondas de 1,20 metro de altura atingiram a ilha e pegaram alguns moradores de surpresa. A água invadiu as casas e forçou milhares de pessoas a procurarem locais mais altos, incluindo o rei, que foi retirado às pressas do palácio. Ainda não há informação sobre mortos e feridos. Um alerta de tsunami foi emitido para toda a região do Oceano Pacífico e a costa oeste dos Estados Unidos. No Japão, sirenes tocaram para avisar sobre a chegada das primeiras ondas. A previsão é que elas possam alcançar até 3 metros de altura.